O Ladrão da Vila Escuta, Chaves! Chavinho! Vem cá, vem! Já vou? O que é? Onde está? Quem está procurando? É que o Perna de Saracura me chamou e eu... Quem você chamou de Perna de Saracura? Pois eu, senhor! Eu estou falando com o cavaleiro, não com o burro. Ah, bom, então sim, sim. E você? É assim que paga a estima que eu tenho por você? Me colocando apelido? Mas esse de Perna de Saracura que depois foi o Kiko. Ah, é? É mentira, é mentira! Quem colocou esse foi o Chaves! Perna de Saracura que botou fui eu? Sim! É mentira! Eu botei o de barriga de minhoca. Palavra, 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 palavra. O de Perna de Saracura quem botou foi o Kiko. É mentira! Eu disse que ele tinha cara de... Cara de homem, elegante. Feio? Bonito! Nem lá, nem cá. Não deu? Bonitinho! E você, Chaves? Bem, obrigado, senhor. Olha, depois discutimos esse assunto dos apelidos. Mas por enquanto eu queria que me fizesse um favor. Por quanto? Não, Chaves. Não se deve fazer favores em troca de gorjeta. A gente faz favor só pelo prêmio da satisfação de se ajudar aos outros. Ah, bom, então se é assim, sim. Ah, sim, sim. Eu quero que fale com a dona Clotilde para ver se ela me empresta o ferro de passar por um tempinho. Já empenhou o ferro de novo? Eu não empenhei nada. Roubaram. Não, lá? Sim, lá. Ai, lá. Mas eu não fui. Pois quem sabe, hein? Porque eu deixei o ferro meio minuto na janela e ele desapareceu como puro encanto. Será que não foi a mágica da bruxa dos 71? Eu já disse que estou falando com o cavaleiro, não com o burro. Anda, Chavinho. Fala com a dona Clotilde, tá? Sim. Com quem? Com a dona Clotilde. Com a bruxa? O burro empaca perto do trigo. Mas agora eu não disse nada. Olha, Chavis, isso que está fazendo é uma coisa muito feia. Me refiro ao fato de chamar a dona Clotilde de bruxa. Isso é uma coisa muito feia. Claro que a bruxa dos 71 é uma coisa muito feia, por isso nós temos medo. Mas vocês são moles com um M de muito e medrosos com um M de máximo. Porque somente um covarde pode ficar com medo de uma pobre senhora que não faz nada além de fazer favores aos... Tem alguma coisa, Sra. Madruga? Ele está falando com o cavaleiro e não com... Não liga para ele, dona Clotilde. É que agora há pouquinho nós estávamos falando da senhora. Eu pensei que estávamos falando de coisas bonitas. Sim, é que o Sra. Madruga disse que a senhora acha bonito ajudar os outros. Ah, bom, isso sim. Eu me sinto mesmo muito feliz ajudando o senhor. Obrigado. E agora mesmo estou fazendo para o senhor uns salgadinhos deliciosos. O senhor gosta de coxinhas bem gordinhas? Sim, mas tem que ser magras de cintura. Não, não, eu estou falando de coxinhas de galinha. Estou falando de comida. Uh, 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 sim, claro. Eu gosto muito de coxinhas de galinha. Pois agora mesmo, Sra. Madruga, eu estou fazendo algumas. Só que eu não usei nem um pouquinho de farinha de rosca. Só de trigo. Ah, então é por isso que o Sr. Madruga disse que o burro empaca perto do trigo. Não ligue para ele, dona Clotilde. Agora há pouco estávamos pedindo às crianças que fossem à sua casa... para ver se a senhora podia me emprestar o seu ferro. Ai, como não, Sra. Madruga, com muito prazer. O senhor sabe que tudo que é meu é sim. Mas por que o senhor não vai pessoalmente, hein? Eu? Sim, eu não como. É por isso que está tão magra. Além de moles com M de muito... e medrosos com M de máximo... são metidos com M de malcriados e medíocres com M de pátio da vila. Ora, mas em pátio da vila não tem M em nada. Nos muros em volta. Isso, 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 isso. Entre logo, Sra. Madruga. Não, primeira senhora, dona Clotilde. Ora, mas o senhor tem que me ajudar a encontrar o ferro. Não me lembro onde deixei. Mas é que eu fico sem jeito, dona Clotilde. Ai, não sei que você está um acanhado. Olha, vamos fazer uma coisa. Eu entro sozinho para procurar. Então, com licença. Bom dia, senhor Furtado. Bom dia, Chiquinha. O senhor não viu Chaves por aí hoje? Não, hoje eu acordei com boa sorte. Não está no barril dele? Não, não, não. Certeza? Hum, certezíssima. Bom, deixa pra lá. Obrigada, senhor Furtado. Até logo. De nada, até logo. Bom dia. Bom dia, senhor roubado. Furtado. Meu nome é Furtado. Isso, 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 isso. É verdade que o senhor vai embora da vila? É, eu me mudo hoje mesmo. E por que vai, seu fumado? Furtado. Isso, 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 isso. Por que o senhor vai embora da vila? Porque eu já estou cansado dos moleques intrometidos que moram aqui. Mas, seu Madruga, eu não sei o que aconteceu. E se continuar me fazendo perguntas e eu te... Deixa pra lá, dona Clostilde, eu entendo. Eu tenho que ver se alguém pode me prestar um ferro... Mas é estranho, eu tenho certeza de que deixei o ferro hoje de manhã na janela. Isso foi seu erro? Com certeza roubaram o senhor do mesmo jeito que roubaram o meu. Como foi? Até logo. Até logo. Eu não entendo, não sei o que houve. Eu sei quem roubou o ferro. Quem? Um ladrão. Maravilhoso. Olha que barbaridade. Nunca imaginei que você fosse tão inteligente, Chaves. Que beleza. E também sei quem é o ladrão. Quem é, Chaves? O que roubou o ferro. Olha, Chaves, por que não aproveita os seus dotes detetivescos... E não vai investigar pra ver quem matou o mar morto? Chaves, Chaves, e eu chegava, e depois, e brincava de detetive, e depois, e Chaves, e eu investigava... Chaves, Chaves, vai, 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 e não volta tarde, hein? Não, vou procurar o Kiko pra ele brincar comigo de detetive. Kiko! Mas é um maluco. Mas como eu estava dizendo, eu usei o ferro de manhã. Só sei que coloquei o ferro na janela pra esfriar. Quando fui olhar, já não estava lá. Cozente, Tenta, Seu Madrugar. O pior não viu Chaves por aí? O que te importa? Coma, Torta! Licenciinha, Dona Clô, a senhora não viu Chaves por aí, hein? O que te importa? Dá a metade da torta pra ela, viu? Chaves! Ô, Chaves! Chaves! Como eu estava dizendo pra senhora, eu também tinha um ferro de passar. Chaves! Eu deixei ali, bem ali. Pois é, o senhor me disse, desapareceu, igualzinho ao meu. Ô, Chaves! Chaves! Credo! Eu não sabia que o Chaves gostava de brincar, de passar roupa igual as meninas. Meu Deus! Ai, Kiko, eu vou passar do seu terninho. Peraí, 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 peraí. De onde tirou este ferro? Daqui do barril. Se, Madruga, esse é o seu ou é o meu? Eu não sei, mas podemos tirar a cara ou a coroa. Isso é o de menos. Vamos supor que seja meu. Ah! É, mas isso é o de menos, Dona Clotilde. O triste é que nós já sabemos quem é o ladrãozinho. Kiko! 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 Vamos brincar de detetive e ladrão? Falei com você. Vamos brincar de detetive e ladrão? Ah! Chiquinha, você brinca comigo? O que vocês têm? Ladrão! 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 Seu ladrão! 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 Seu ladrão! 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 Seu ladrão! 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 A CIDADE NO BRASIL Ladrão! Ladrão! and O que é isso? O que é isso?